Estou aqui para contar um pouco da experiência nossa com perícias em área de crimes ambientais. Então, eu trabalhei já há bastante tempo na Amazônia, são 10 anos já de Amazônia, e a gente se depara com crimes bem diferentes, e é um desafio a gente conseguir dar conta de todos eles. Então, um deles, que é relacionado à minha formação como engenheiro agrônomo, é o desmatamento visando a abertura para propriedades agrícolas. Então, isso aí a gente teve um trabalho bastante grande, que ainda não acabou, de tentar identificar essas áreas de desmatamento ilegal, cruzar com outras bases de dados e tentar chegar no responsável pelo desmatamento, ou no proprietário da área desmatada, e permitir, então, a instrução do inquérito para a condenação dessas pessoas. Outro trabalho que demanda um esforço um pouco maior investigativo é a retirada de madeira ilegal, que também é um desafio muito grande para nós. Um deles é a retirada em terras indígenas ou em áreas de conservação federais, que é o problema principal para a Polícia Federal, e também de áreas particulares que envolvem a falsificação de documentos para permitir a comercialização dessa madeira. Então, a gente também se envolve como perito não só nos levantamentos de campo, que é ir nas áreas onde houve extração de madeira e definir como foi essa extração, tanto das áreas autorizadas quanto das áreas ilegais, para ver se ocorreram ou não e de que forma, quanto o estudo nas bases de dados que permitem a comercialização dessa madeira. Outro trabalho que atualmente tem dado mais um desafio principal para a delegacia de Santarém é o combate aos garimpos ilegais, em especial de ouro, que, dado o preço internacional do ouro que vem aumentando cada vez mais, os garimpos ilegais também estão se expandindo, e é uma dificuldade a gente conseguir combater esses garimpos, porque são muito remotos e envolvem uma logística tremenda para conseguir chegar, quanto por segurança. O desafio que a gente está se debruçando mais atualmente, principalmente na delegacia de Santarém, mas também em outras, é a questão da mineração ilegal, dos garimpos ilegais de ouro. Na região de Santarém, eles acontecem principalmente em áreas públicas federais, mas mesmo que não aconteça, isso é atribuição da Polícia Federal, porque o minério é bem da União, e esse desafio, no nosso caso, tem sido bastante complicado de se abordar, um pela distância dessas áreas, então para eu fazer uma perícia numa área de mineração ilegal eu preciso de um helicóptero, não tem outro jeito de chegar. Outros problemas são os relativos à segurança, então são áreas que estão em conflito, as áreas de garimpo e terra indígena, por exemplo, você tem um conflito que não é latente, já é explícito mesmo, e outra questão é a ausência de banco de dados, então a gente ainda vive uma situação bastante caótica, no que se refere ao controle da atividade mineral de garimpo.